Música 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 Daca ou também Adriano Dorras não é? Músico e investigador cultural temos que falar de investigação cultural como investigador cultural como passar a mensagem ao Ministério da Cultura de que cultura não é só música normalmente em playback em primeiro lugar quero saudar a todos vocês boa noite e agradeço imenso por estarem cá a presentear o Tiago antes de falar de mim eu só queria dizer que o Tiago ainda está no regime anterior a água é só para ele Música Música Claro, claro, claro por acaso tens toda a razão eu não vos oferecia água mas é que a água se quiser é o povo continua a sofrer é verdade não, só agora é que eu posso falar Música Ok ah primeiro não passa pelo playback para que o Ministério da Cultura tenha a noção de que cultura não é só música. Passa por um processo que não é um simples ato. Tudo tem a ver com cultivar desde a gema social até as famílias. Tem a ver com a valorização de todos os nossos atos, desde o negativo e o positivo. A cultura é exatamente isto. Por isso é que classifica-se em hábitos e costumes. Bons hábitos e bons costumes, maus hábitos e maus costumes. Portanto, o que está em jogo aqui é queremos ser totalmente positivos e valorizar apenas o que é positivo. Nós temos que valorizar também o negativo. Porquê? Porque tem a ver com a incompletividade com que somos feitos. Os nossos maus hábitos devem ser valorizados através de uma avaliação. Como, por exemplo, o que é cultura diante de alguém que não é do nosso grupo, que não pertence ao nosso grupo étnico? O que é? É tudo que lhe é diferente nos olhos dele. Ele se tiver a comer agora com as mãos, vem aqui o estrangeiro, o que é que ele vai pensar? Primeira coisa, vai retratar os aspectos higiênicos. Ah, não sei o que é feito das unhas. Podem estar sujas. Ah, não sei o que é feito da boca, temos que partilhar. Ele põe na boca e vamos partilhar da mesma forma o prato. Mas o que está em jogo não é isto. O que está em jogo é saber de que cultura é viver na diferença. É respeitar, é valorizar e é apegar-se pelas transições dos nossos valores. Portanto, quanto ao Ministério da Cultura, o que está envolvido para que nos sintamos dirigentes deste país ou qualquer uma nação é trabalhar para aqueles que ainda não nasceram. Este é o sentido da nação. Senhoras e senhores, o futuro Ministro da Cultura. Não, a coisa boa era perceber se alguém da cultura conseguia dar essa resposta. Mas pronto. Ndaka yoini quer dizer a voz do povo em um bum. Agora, como se diz, a voz do povo ficou boca de tantos zumbis que mora em paz? Em um mundo. Eu vou dizer o que eu tentei. Ndaka yoini, kofi kofi zumbi. Agora, vou repetir para acabar e vocês vão ficar com o mesmo entusiasmo. Eu tentei e foi mais ou menos assim. Ndaka yoini, kofi kofi zumbi zumbi. Ih, nos kofi não tem lá dez. Não, não, tá bom. Foste raptado hoje dez anos, certo? Certo. Mas isso não tem nada a ver com a operação dos gastos hoje? Claro que não tem, não tem nada a ver. Quando fui raptado, eu acho que o resgate não estava em sério. Em sério. Queres-nos falar dessa experiência e como é que ela contribuiu para vocês a pessoa que és hoje? Bem, por terem sido tristes momentos, eu não vou detalhar, mas vou cá fazer um realço. Dizer que foi um percurso que de alguma forma marcou a minha vida e que graças também a estes momentos castigadores que hoje eu tenho a noção, digamos assim, das docilidades e amarguras da vida. Ok, ok. Aprendeu-te que o mal é real e está na Assembleia. Por falar em operação, participaste em cerimónias de circuncisão? Não só participei, eu... Não é espiúndola, já sei. A minha questão é se ainda participo. Mas é... Eu já não participo porque... Porque o cheiro. É óbvio. Bem, eu sou, digamos assim, dos poucos, da minha era, entre os primos, dos poucos que teve o atrevimento de, pronto, voluntariamente, ir ter com os responsáveis dos chingantes para ser circuncisado. Ok. Eu também, mas aprendi logo a seguir. E olha, falando nisso, há ali um certo grupo de investigadores que resolvem chegar até nas aldeias, quererem impor tecnologia sobre a tradição. É preciso saber que existe uma correlação. O que a tradição não faz, a ciência faz. O que a ciência não faz, a tradição faz. Mas é importante respeitar, portanto, as bases. É naturalmente fundamentalíssimo de que a tradição não pode ser um elemento a ser alterado pela tecnologia. Eu acompanhei em tempos um grupo que levava um bisturí, álcool e tudo mais, porque queriam passar estas ferramentas aos... Aos curandeiros? Aos curandeiros? Aos curandeiros, não. A própria, aos técnicos, né? E então... Porque não são curandeiros, são mesmo técnicos. Traduzindo, são técnicos. E pronto. Deu-se mal. Teve problemas sérios. Saí de lá com problemas tradicionais muito sérios. É sério. É preciso respeitar, é preciso dar valor. Não se trata de um erro, ok? Até porque o erro na tradição é o certo que não encontrou a sua ocasião, porque são habitados diferentes. Ok. Entendes algumas danças como meios de defesa? Sim. Ou seja, como estamos em paz, é dança. E quando estamos em guerra, é luta. É luta. É tipo capoeira, né? Guerra ou não, não é pela guerra. É muito mais para o pasto. Nós temos a noção de que existem animais, para os pastores. Existem animais que quando rebelam-se, tu tens que ser, tens que ter técnicas de proteção e combate mesmo. Porque, portanto, todo pastor é obrigado a ser guerreiro. Ok. Obrigado a ser guerreiro. Muito bem. Exatamente. E então tem o campangula, que funciona com uma técnica de, digamos assim, são três toques, duas mãos sobre o chifre e uma perna suspensa para se proteger dos movimentos do animal quando vem atacar com o chifre. E este movimento, esta técnica de se proteger contra os animais, com o tempo, acabou por se tornar uma dança. Ok. Uma dança que disseminou, inclusive, até aos outros grupos, os seguidores grupos, como os Ovambo, o Railello, todos utilizam esta dança, que hoje acaba por ser um patrimônio cultural deste país. Um dia, um dia em dia e um dia em dia em dia em dia, um dia em 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 dia. Explica-me como é que um músico que canta com cabaça é convidado para o Cape Town International Jazz Festival, se eu nunca te via cantar em playback. Já que existe muito sem playback, eu ainda tenho a matrícula para dizer o seguinte. Tu primeiro fizeste tipo 5 ou 10 anos de carreira, só depois lançaste o CD. E tu pensas que és para contradizer toda a maturidade que existe aqui? Como é que tu não lanças um CD antes de ser músico? O que? O seu bandido? Olha, espero que haja tempo, não é? Porque o meu percurso é mesmo longo. O meu percurso é maior que a minha idade. É sério. Playback. Não fale mal dos playbackistas, por favor. Graças a ele, podemos... É que é? É o que dançamos festas. Dançamos em festas, atenção. Pronto. Como é que foi? Como é que foi? Eu sou bom. Eu tenho dito, tudo depende do trabalho. Eu tive que traçar um projeto, pelo meu último emprego, digamos assim. Quando eu deixo o meu último emprego, eu tive que pensar duas vezes. Estou a deixar o meu último emprego, porque eu quero o PNI. Estou a deixar a banca e eu tenho que pensar duas vezes. Tive que sentar e traçar um projeto. Um projeto que se chama, aliás, RAN, que é o Ritmo Ancestral Andola. Com este projeto eu consegui pesquisar mais de seis províncias. Infelizmente estou parado há um bom tempo, porque agora estou a trabalhar tudo o que foi importado a nível da oratura. E foi um processo longánimo, não porque eu não queria pôr um trabalho no mercado, mas é preciso perceber que no mundo da música a tendência dos artistas é viver de medicidade. E eu nunca, nunca, em nenhuma altura, como sou formado e tenho a educação camponesa. Atenção, a educação camponesa não é a humilde, como dizem, ser ou a pobre, não. É a das mais ricas que existem. Aliás, para vocês que acham que o FIT está na moda e comem batata doce, esse senhor é que andou a batata. É verdade, é mágica, porque é dali onde vem a nossa energia, a energia humana vem do alimento. Preciso considerar isso. É a mesma coisa que falares de condomínio e não falares do cadeireiro, não é? Ou da missão. Pois então, foi assim, Tiago, foi assim que eu comecei a trabalhar a longo prazo, Deus, aqui várias propostas, até mesmo corruptas, não é? Claro. De querer interromper o meu trabalho com valor, Deus, já ouvi propostas, inclusive. Eu recebo um valor depois que queria me dizer outra coisa. Eu fui obrigada a devolver, só para proteger a minha arte e fazer aquilo que eu gosto, segundo o que eu pretendia fazer. O Armando tem uma frase que diz que o artista precisa de ter valores para ter valor. Eu acho que é empatista, o limpo das pessoas que têm. Exatamente, exatamente. Mas a nossa é taxa de prejuízo. Exato. Mais de que valor é cultivar valor. Nós somos responsáveis pelo cultivo do nosso próprio valor. Portanto, eu tenho dito, não vamos exigir respeito. Não exija respeito, mas sim tens de agir ao respeito. Para que o respeito seja reflexo daquilo que realmente é a tua personalidade, a tua realidade. E foi exatamente isto. Eu fiz as coisas naturalmente, com muita paciência e com muito sacrifício. Digo, já não foi somente a morte, foi também muito sacrifício. Andei a pé a longas distâncias, ok? E sofri bullying porque eu tinha componente tradicional, mas não tinha componente internacional. Então fui obrigado a juntar-me a um grupo de amigos e essas pessoas, a pessoa fez, tratava-me como quisesse. Mas como eu sempre quis fazer uma obra de mestre, tive que usar todas as técnicas e conselhos, que é o mestre tem de ser humilde, obediente, persistente e subsistente por cima de todas as coisas. E foi exatamente isto. E finalmente, através das sandálias, das miçangas, dos bubús, da cabaza, acabei por conquistar o meu lugar. Nada foi esforçado. Olha, vou te dar uma coisa. Fique-se. Eu ia te desejar boa sorte, mas eu acho que a Nola está muito bem entregue, sabe? Com todo o respeito, tu estás muito bem para ir nos representar. Pelo menos sempre... Se já sair, não vai ter que levar, já estou feliz. Só essa parte básica, eu já estou feliz. Mas depois de ouvir todo esse papo, a série vai, brilha, mas depois vem, e nós vamos ver se abrir um concurso comigo no Michel, só para elucidar algumas pessoas do que é ruptura. Sim. Imagina, assim, os livros convidam PPLs e a conversa é sobre música. Não, acho que está tranquilo. Não, imagina ter nada conversado sobre música. Com músicos. Atenção! Opa! Basta de um papo fluir. Quem fica mais? Opa! Olha! Fala para o nosso amigo Ombens Jesus. Ombens é junto? Ombens é seu. Ombens é seu. Ah, é ombens é seu. Oh! Essa aqui me vou gravar. Essa aqui fica já. Ombens é seu. Ombens é seu? Ombens é... Aquela instituição que eu criei para defender os meus interesses. De modo que eu tenho dito, ninguém tão independente, ao ponto de não depender. E, entretanto, tive que criar a minha dependência, porque sei que a independência não é fácil de se alcançar. Até hoje a procura da nossa. Econômica! É verdade? É verdade. Então, explica-nos como se nós fôssemos... Melhor, explica-nos como se nós fôssemos a equipe econômica do meu amigo. Sobre ombens? Ombens é assim. Normalmente, essa é a explicação. Os artistas não pensam. Então, eu preciso saber a minha. Como é que tu te protejas, te espaculhar, compre a minha. Ombens é assim. A minha carreira começa neste momento em que eu criei a cabaça, ou seja, obtenho a cabaça como a minha marca, a minha herança cultural. E, então, tudo está à volta da cabaça. É um artefacto que representa a minha herança cultural. Mas, também, por questões de criatividade, tive que usar a cabaça como nome da empresa. Assim sendo, ombens é que representa a instituição de pesquisa e produção cultural. Que defende os meus ideais, os meus interesses e faz a autogestão da minha carreira. E distribuo tudo destes conteúdos de produção. Portanto, tu está ali trabalhar sozinho. E, sozinho, pôs-te para o que é que está? Bem, até... Não, é pá, pelo menos... Sim, a divulgação passa por este processo. Mas é óbvio que não é de novo à cara, não é? E, então, para cá, então, foi preciso o apoio da organização do Anda Jazz Festival. Sim. Que é o António Cristóvão, conhece? Não. O Titónio. Pois, foi ele quem chamou por mim em agosto e pronto. Já que não fazemos aqui, é para vai fazer lá. Não. Não. Tu não tem o Anda Jazz aqui? Calma. Vem aí. Pode ser com calma. É lá. Não, não disse que venha ali, mas é... Calma aí. Não precisa ser Luanda, né? Pode ser até... Se não está a perceber as entrelinhas, é como são amigos do Guernayota. Temos perguntas para o Napa. Olha olhando mais uma vez a uma vez, Ismael Faria, tudo bem? És barata? Mas acho que é uma questão simples. Como é que sentiste quando recebeste a notícia que irás apresentar a Angola em clear? Uma professora internação Sw 나타� literally em Cape Town? Como é que foi a sensação? A responsabilidade? 듣ica. альную gestão como se passe por aqui em cima? alguns valores culturais para quando abertura de uma oficina onde próximas gerações possam beber um pouquinho dos seus ensinamentos, já que és um grande pesquisador, o conhecimento não pode ficar sobre o tema. Já comprou o CD? Sim. Já comprou o CD? Canto, desde o baçúcar, até... Está bem, mas comprou mesmo o CD, aprecia, desde o livro até as músicas. É assim, eu acho que a questão da oficina cultural, nós temos algumas limitações a nível de estrutura. Tu emites uma carta agora a pedir um espaço, esta carta, epá, se calhar poderemos esperar ao Nelson Mandela, para poder assinar ele. Sim, o Nelson Mandela. Mas achas que aqui, o problema é nosso, porque nós trabalhamos com letras. Este pessoal só trabalha com imagem. Por isso é que eu prefiro trabalhar espiritualmente. Pois, desculpa, e então temos dito dificuldades. Mas foi assim que eu utilizei a componente de música. A componente de música ajuda-nos, de alguma forma, a aproximar-se aos nossos valores, ao regiante dos nossos valores. Então, compre o CD, se não tiver ainda, leia a capa do CD, aliás, leia tudo, os livros e tudo mais, ouve a música e vamos conversar. Liga e vamos conversar. E aí eu posso... Aldalazes Frausto, desejador de sucesso do mundo. Obrigado. É investigador cultural. Eu queria saber se já investigou, se já fez uma investigação sobre o feitiço. E o que é que você acha? O que é que você se já... Por que as pessoas, principalmente, as pessoas urbanas, têm esse preconceito, esse método sobre o feitiço? Ah, relativamente ao feitiço. E o que é que você acha da religião tradicional africana? E também, por que é que existe esse... Por que é que existe esse tabu e esse preconceito? Principalmente as suas urbanas, relativamente à religião tradicional africana. Que eu acho que é um espetáculo, né? Se alguém... Eu, por acaso, já investiguei um bocadinho. Sei que tem elementos fantásticos. Queria que abordasses um bocadinho sobre esse tema. Obrigado. Obrigado. Eu não vou aprofundar muito este tema, porque senão vão ter um feiticeiro aqui. Isso é ótimo. E se há no nome, ainda faz a notícia. É só pôr uns lá no tempo. Nós temos tempo. Pois. Sobre feitiço... Sobre feitiço, eu não investigo. Não investigo por quê? Porque feiticeiros somos todos nós. Como artista, como poeta, nós exaltamos o feitiço como um elemento que transborda a natureza e que nos inspira. Feitiço é... Tu, num universo ilimitado em que te encontras, consegues achar uma mulher. Assim como ela para consigo. Isto é que é feitiço. Feitiço é... Este poder da cromacia, este poder acromático, que é a atração do poder das cores, das mentes, ou sobre efeito das mentes. Isto, para mim, é que é feitiço. Agora, com relação às minhas andanças nas aldeias, eu vou exatamente em busca da oralidade sem superstição. Importa também buscar os movimentos de dança, os gritos dos pássaros, os choros, portanto, toda a sonoridade da natureza, buscar as histórias. E, claro que eu vou filtrar, porque é preciso contextualizar o que era há 20 anos atrás, não é a mesma coisa que é hoje. Ok? Portanto, é preciso nós termos muita atenção nesses aspectos. Nós investigamos, podemos falar de algum mal, mas contextualmente. O mal de ontem é o mesmo de hoje. Ok? Portanto... Boa noite. Boa noite, Mindaka. Boa noite. Gostava de saber, como investigador cultural, qual tem sido o teu contributo nas escolas média e superior de arte? E quantas vezes já notificou a senhora ministra sobre o conceito de cultura? Obrigado. Primeira questão, tenho estado a contribuir por intermédio de palestras, seminários. Mas, ainda assim, existe uma limitação por causa das condições e também do meu trabalho. Encontro-me num período em que a agenda está cada vez mais a lotar e tem impossibilidade. Daí, criei uma instituição para poder, então, aglomerar uma equipa que possa passar a cobrir algum altar este vazio. A segunda questão, infelizmente, eu não sou a favor de estar próximo das entidades superiores por motivos pessoais. Porque sei que a investigação cultural é uma função que não alcancei por intermédios acadêmicos ou estudos, sei lá. É involuntário, é vontade própria. É tudo aquilo que os meus pais não queriam que eu fosse. Logo, eu respeito e sei qual é o valor que eu tenho. E não posso, portanto, expor essa questão ou então os meus valores diante de pessoas que não têm interesse de apoiar. Eu prefiro fazer tudo voluntariamente, até que alguém se sinta atraído para apoiar. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto